Olá, boa noite. O feriado prolongado é religioso e o Santuário Nacional de Aparecida teve um dia agitado. Os católicos aproveitaram a folga para colocar as orações em dia e também passear na cidade que vive do comércio, principalmente ambulante. Porém, tantos os visitantes como os comerciantes têm a mesma preocupação. A falta de segurança. Segundo eles, não basta ter fé, é preciso providência. Nos fins de semana e feriados, a Avenida Monumental em Aparecida desaparece em meio às barracas. São dois mil e trezentos ambulantes distribuídos em corredores tão estreitos e mais parecem labirintos. Caminhar aqui é uma aventura. Às vezes se confunde, se perde aqui nesses corredores, sim. Os corredores laterais abertos para facilitar o acesso das viaturas em casos de emergência se transformaram em estacionamento. E por causa da falta de espaço na Feira Livre, em caso de incêndio, não há para onde correr. Toda vez que eu venho a gente tem essa preocupação da segurança, né? Nem policialmente também tem no local. Se você tiver alguma ocorrência, por exemplo, a fazer, você não tem quem procurar. Os problemas são tantos que hoje o local funciona sem alvará do corpo de bombeiros. Quem trabalha aqui vive preocupado. O projeto inicial para as aberturas das ruas, né, que são as travessais, a gente preocupa porque ainda não chegou no contento de realmente abrir, né? Isso é, dá vazão às travessas. Então, a gente fica realmente preocupado nesse sentido. O Ministério Público já enviou à Procuradoria do Estado um relatório sobre os riscos que a Feira Livre oferece aos vendedores e também aos romeiros. Enquanto isso, a associação que representa os ambulantes pretende se reunir a partir desta segunda-feira com o corpo de bombeiros para definir medidas emergenciais de segurança. Quando começou as obras aqui, nós pedia o projeto, pedia tudo isso aí, não foi apresentado, então chegou nessa situação que chegou. Então, não tem plano, tudo tem começo, meio e fim. Não apresentaram nada, por isso que chegou nessa situação. Tudo irregular e nós ficamos nessa situação complicada aí, por culpa deles mesmo. O presidente também faz parte da comissão criada pela Prefeitura para acompanhar as investigações sobre o esquema de venda irregular de barracas na Feira Livre. No início do mês, sete pessoas foram presas, incluindo o secretário de Indústria e Comércio, João Luiz Mota, e o vereador Elcio Ribeiro Pinto, do DEM. Segundo ele, o recadastramento dos ambulantes também deverá ser definido a partir de segunda-feira. Trazer tranquilidade para os ambulantes que dependem aqui da feira. Então, não é necessário ter que ser revisto tudo com muito carinho, muito respeito, principalmente o cidadão aparecidense que ganha aqui, que gasta aqui, que mora aqui. E olha, durante a manhã de hoje, a chuva estragou os tradicionais tapetes confeccionados com serragens para a celebração de Corpus Christi em Aparecida. Mas a tradição foi mantida. Cerca de 20 mil fiéis, mesmo assim, saíram em procissão no final da missa. A missa das 9 horas da manhã abriu a programação de Corpus Christi em Aparecida. Cerca de 20 mil pessoas celebraram a presença do corpo e do sangue de Jesus na Eucaristia, uma das festas mais importantes da Igreja Católica. Na quinta-feira santa nós celebramos a instituição da Eucaristia. Hoje, realmente, é uma celebração que quer manifestar publicamente a nossa fé nesta presença real. Na certeza de que esse Cristo na Eucaristia caminha conosco. No final da missa, os fiéis saíram em procissão com o Santíssimo Sacramento. O percurso seria no pátio da Basílica, mas a chuva estragou os tapetes confeccionados com serragem. Mesmo assim, foi mantida a tradição instituída pelo Papa Urbano IV há cerca de setecentos anos. E será que esse friozinho e a chuva vão continuar no feriado prolongado? Veja no mapa. Na sexta-feira ainda haverá bastante nebulosidade e períodos com chuva fraca no litoral norte. Já no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, a chance de chuviscos é menor. O frio continua em toda a região. As temperaturas estarão baixas. Mínima de sete graus em Campos do Jordão, onze graus em Cunha, quatorze graus em Lorena e São José dos Campos. Máxima de vinte graus em Paraibuna, vinte e um em Ubatuba, vinte e dois graus em Cruzeiro e vinte e três graus em Cachoeira Paulista. Agora uma notícia daquelas que dá vontade da gente não informar, mas que serve de alerta para que as pessoas denunciem casos desse tipo. Em São José dos Campos, pai e tio de uma menina de dez anos foram presos após abusar sexualmente da criança. A polícia foi chamada por vizinhos que escutaram choros. Há suspeita de que a mãe sabia dos crimes. Os pais e o tio quase foram linchados. O casal deve perder a guarda da menina que agora está sobre os cuidados do Conselho Tutelar da cidade. A seguir, bandidos explodem caixas eletrônicos na praia de Maresias, em São Sebastião. E ainda, a Copa do Mundo aumenta as vendas em vinte por cento no comércio da região. A gente volta já já. Copa do Mundo aumenta as vendas em e vinte por cento no comércio. E ainda, a gente volta já. E ainda, a gente volta já já e vinte por cento no comércio. E ainda, a gente volta já